Vamos para Bariloche. A gente vai pela Rota dos Sete Lagos, que é um tour que sai daqui, de São Martim de Los Andes, ou de Bariloche para cá. E esse caminho vai parar em Vichalanguartura, que é uma cidadezinha bem pequenininha, que está entre São Martim de Los Andes e Bariloche. Hoje o dia está muito bonito, vai ser muito bom para tirar foto. E a gente vai aproveitar bastante, porque são só 4 horas de viagem. Vamos chegar em Bariloche, 1h30 da tarde, e vai dar para aproveitar a tarde toda e a noite. Um beijo, até Bariloche! Chegamos em Vichalanguartura. Passamos pela Rota dos Sete Lagos, já. Esse é um passeio que tem, o City Tour, que custa uns R$100. Mas como a gente está indo para Bariloche, e o ônibus que vai para lá, que custa R$25,00, R$30,00, faz o mesmo caminho, A gente decidiu não fazer o passeio e tirar as fotos pelo próprio ônibus mesmo, o que foi muito bom em economia. A gente tem 20 minutos aqui, o ônibus vai ficar parado um pouco, e vamos dar uma voltinha aqui pela praça perto para conhecer e mostrar um pouquinho de Vichalanguartura para vocês. Música 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 Música